Me deram um espaço, nós veio do espaço Eu respeito esse espaço, cê respeita o meu Foi nesse espaço, um carambé, um amasso No meio do baile tudo aconteceu Morena mais linda que eu já vi na vida Beleza, nobre e rara, onde tava escondida Não sei se é uma droga, mas isso vicia Gostosa pra caralho, é a mó da minha vida O pique, eu sei de um clique, é boom Cê jogando, boom, desce a minha mente, vaga, pique, deturbada Cê me deu um zoom, eu em cima da Fireblade Comentou com a amiga, olhou com cara de safada Cê falou assim, yeah, yeah Que dá pra mim, yeah, yeah Mas é bem assim, yeah, yeah Que nois é maloqueira e no golpe não cai Então faz assim, yeah, yeah Vai, bola pra mim, yeah, yeah Vem desse jeitinho, yeah, yeah Que de cima de mim hoje você não sai Me desculpa porque eu já tô meio low Toma a chave da nave, hoje é você que dói Bobozão é dó, que o minado de droga E se trombar os cana, manda vir na bota Vem na bota Vem na bota, que eu tô de meiota E a nova XJ e os menor piloto que a VT capota Vem na bota, vem na bota É o desenho na voz É o desenho, tá ligado? Que da nois Salta Yeah, 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 yeah Me deram o espaço, nós veio do espaço Eu respeito seu espaço, cê respeita o meu Foi nesse espaço, um carombéu e amassas No meio do baile tudo aconteceu Morena mais linda que eu já vi na vida Beleza, nobre, rara, onde tava escondida Não sei se é uma droga, mas isso vicia Gostosa pra caralho, a mão da minha vida O pique acende, o clique é bom Tô jogando, boom, veste a minha mente Vaga, pique deturbada Cê me deu um zoom, eu em cima da Fireblade Comentou com a amiga, olhou com cara de safada Falou assim, yeah, yeah Quer dar pra mim, yeah, yeah Mas é bem assim, yeah, yeah Que nós é maloqueira e no golpe não cai Então faz assim, yeah, yeah Vai, fala pra mim, yeah, yeah Vem desse jeitinho, yeah, yeah Que de cima de mim hoje você não sai Me desculpa porque eu já tô meio louco Toma a chave da nave, hoje é você que dó O robôzão é dó, que é um minado de droga E se trombar os cana, manda vir na bota Vem na bota Vem na bota Que eu tô de meiota De meiota, hein E a nova XJ E os menor pilota E a VT capota Vem na bota Que eu tô de meiota E a nova XJ E os menor pilota Que a VT capota Anda vem na bota Vem na bota Vem na bota DJ Ruivo El Fenomeno O Terror dos Modinhas Vem na bota Que eu tô de meiota E a nova XJ E os menor pilota Que a VT capota Anda vem na bota 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 Tchau.